Olá, seja bem-vindo ao Minuto STJ. Vamos aos destaques. O vice-presidente da Corte, ministro Og Fernandes, negou o seguimento aos recursos de 5 PMs condenados por tortura e morte do ajudante de pedreiro Amarildo de Souza, pois os recursos não preencheram todos os pressupostos de admissibilidade para julgamento no STF. E a terceira sessão decidiu que a fuga repentina de uma pessoa em via pública ao avistar a polícia justifica a realização de revista pessoal. E assim, se algo ilegal for encontrado, essa prova tem validade. Já a quinta turma considerou que é possível penhorar até um quarto do pecúlio obtido pelo condenado para quitar a pena de multa determinada na sentença condenatória. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!